Olá, boa noite. Dia da mulher e de protestos. Camponesas gaúchas marcam o 8 de março com manifestações na capital. A importância da rede de apoio para garantir a segurança das vítimas de violência doméstica. Exame para detectar febre chikungunya passa a ser realizado pelo Laboratório Central do Estado. E saiba o que pensam os homens gaúchos sobre as conquistas femininas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui no Estado, camponesas foram às ruas para marcar a data. As agricultoras ligadas a movimentos sociais marcharam pela capital com o objetivo de chamar atenção para direitos que são femininos e também masculinos. Elas pedem respeito a garantias conquistadas por trabalhadores rurais e agilidade nos processos de reforma agrária no país. Durante a tarde, os manifestantes fizeram uma caminhada no centro histórico. Centenas de pessoas, a maioria mulheres, chegaram a bloquear a Avenida Mauá, causando congestionamento. E no início do dia, as manifestantes fizeram pichações e protestaram na sede de uma indústria de fertilizantes. Em nota, a empresa Iara afirmou respeitar o direito à livre manifestação, mas disse que repudia qualquer forma de violência. As mulheres do MST e da Via Campesina também ocuparam a sede do INCRA. A movimentação começou ainda na madrugada em frente à unidade desta empresa de fertilizantes que fica na entrada de Porto Alegre entre a Freeway e o Rio Gravataí. 22 ônibus e vans trouxeram mais de 1.300 mulheres de todo o estado, segundo os organizadores da Via Campesina do MST e do movimento de atingidas por barragens. Elas ocuparam o portão de entrada, não permitindo que caminhões que estavam no pátio saíssem e que ninguém entrasse na empresa. A rua João Moreira Maciel foi totalmente bloqueada para o trânsito, com pneus e arames. A IPTC desviou os motoristas que chegavam de Canoas pela Avenida Guilherme Michel. Muita gente precisou esperar para seguir caminho. Agora foi pouquinho, uns 15 minutos. Eu acho muito injusto, porque tem pessoas que até tem condições de parar suas vidas para protestar, já outras não. A intenção era bloquear a Freeway, mas o grupo aceitou transferir o protesto para o acesso pela BR-116. A manifestação integra a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Camponesas. Elas pregaram cruzes na beira da rodovia e picharam a fachada e equipamentos da empresa com dizeres contra o agronegócio baseado no uso de transgênicos e agrotóxicos. A empresa de fertilizantes foi escolhida representando as multinacionais do setor. Não é a única, mas é mais uma. E produz fertilizantes químicos que degradam os solos e produzem alimentos nutricionalmente ruins. Nós, movimentos atingidos por barragens, a gente já vem há décadas sendo expulsas pelos grandes complexos de barragens e acabam ficando as famílias sem terra. Então, essa também é uma pauta reivindicatória de terra para todos os atingidos por barragens, com crédito, com educação, com moradia e principalmente nessa linha da produção de alimentos saudáveis para o campo e para a cidade. Às 9 horas da manhã, as manifestantes rumaram para a sede do INCRA, no centro de Porto Alegre. Os organizadores avisam que não tem prazo para deixar o local. A condição é serem recebidas e negociarem avanços na pauta da reforma agrária e condições mínimas nos assentamentos. Pelo menos 20% dos táxis da capital devem ser dirigidos por mulheres. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores às vésperas do Dia Internacional da Mulher. As novas regras só devem entrar em vigor a partir da próxima licitação para os táxis, ainda sem data definida. Na seleção, o percentual de permissionários homens não poderá passar de 80%. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que o número de estupros caiu pela metade, de 2014 para 2015. Mas isso não quer dizer que esses problemas estão resolvidos. A estatística aponta um aumento no número de feminicídios. Um salto de 20%, que significa que mais 11 vidas foram perdidas para a violência. Uma violência que pode começar com diversas formas. Muitas acham que isso é normal, que uma agressão verbal é normal, porque a violência não é somente física. A violência pode ser moral, a humilhação diária. Então, tudo isso é difícil da gente conseguir tirar desse papel da invisibilidade e trazer isso à tona. O Centro Estadual de Referência da Mulher trabalha no acolhimento de quem sofreu esse tipo de abuso. Por meio do telefone LILAS, o serviço presta atendimento, encaminha a delegacia e aconselha as vítimas. Muitas vezes, na primeira fala, elas não trazem isso. Mas aí, quando a gente faz o atendimento e faz o acolhimento, elas começam a dizer Ah, mas eu acho que aquele dia eu fiz isso, mas eu deixei de fazer isso, né? E o que a gente procura informar é fazer com que elas tenham a consciência de que, de forma alguma, fazendo o que a gente fizer, a gente não deve ser, em hipótese alguma, sofrer qualquer tipo de violência. O serviço funciona das 8h30 da manhã às 6h da tarde. O número é o 0800-541-0803. Hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo do Estado lançou o programa Mulher, Vida e Direitos, que quer aumentar o combate à violência doméstica. Uma das iniciativas é a criação de um fórum com foco nas mulheres do campo e das águas. Estamos fortalecendo as ações que já existiam no Estado, os serviços e ações já existentes, todas as políticas, e principalmente fortalecendo a Rede LILAS com adesão de novos parceiros e lançando outras ações como estratégia para o empoderamento da mulher, principalmente trabalhando a autonomia da mulher, a promoção da autonomia, como forma de prevenção à violência. As estatísticas nacionais de violência contra a mulher assustam, entristecem. Por ano, são registrados quase 5 mil feminicídios no Brasil. A construção de redes de atendimento a vítimas de violência doméstica pode fazer esses números diminuírem, além de devolver dignidade a muitas mulheres. É o que mostra a reportagem da TV Fevalhe. Nós buscamos liberdade, liberdade de podermos ir aonde quisermos, de amar quem nós quisermos. Tinha lugares que eu poderia chegar em 15 minutos em casa, eu caminhava quase uma hora para passar por bairros e lugares e ruas diferentes, para chegar em casa morrendo de medo, que eu tinha, na realidade eu tinha muito medo, tinha medo, não vou esconder que eu tinha medo. Mas eu sempre tomava coragem e sempre tinha muita fé e sei que Deus sempre estava do meu lado, porque senão eu não estaria aqui para te contar a história. Duas mulheres, muitas histórias. Defensora, feminista, Sida convive diariamente com vítimas de violência doméstica. Ela está à frente de uma coordenadoria de políticas públicas voltadas à mulher. Lúcia, que não esconde o rosto, mãe de cinco filhos, veio em busca de ajuda, pois era violentada por seu antigo companheiro. E dei praça aí fora desse relacionamento que as coisas complicaram. E daí eu tive que, comecei assim, tipo, lutar pela minha própria vida. Lutar pela vida, ser ameaçada todos os dias. O caso de Lúcia não é isolado. As manchetes mostram. E os dados comprovam. Cerca de 4.700 mulheres são assassinadas por ano no Brasil, vítimas do feminicídio. São 13 mortes por dia. Nosso país ocupa a quinta posição, quando o assunto é homicídio de mulheres. E muitas vezes, elas não fazem, ou então retiram a denúncia de agressão. Quando a gente chega, geralmente elas têm um receio da farda, elas têm um receio da brigada, assim, de a gente ter, pelo menos eu tento mediar, sabe? Ser mais sensível com elas, pra elas poderem ver que eu sou mulher também, que eu não sou só uma policial. Independente da cidade brasileira, a Patrulha Maria da Penha deve funcionar junto a uma rede de atendimento, que inclui apoio psicológico, assistência social, proteção e abrigo às mulheres. Essas pessoas que trabalham na rede, elas têm um olhar muito sensível e muito determinado pra cada usuário do nosso serviço. Nós temos várias medidas que nos empoderam. O que acontece, às vezes, elas não são respeitadas. Então, eu penso que é lá na raiz da cultura, da educação, que nós temos que trabalhar isso. Ainda há um longo caminho a trilhar. E Lúcia sabe bem o que é lutar por respeito. Quatro anos após ser violentada, ela já pode voltar a sorrir. Luta, vai em frente, segue o caminho, nem que seja sozinha, guria. Se apega em alguma coisa, se apega em Deus, tenha fé, sabe? E vai em frente que tu vai conseguir sorrir, tu vai conseguir viver. O Cine da Capital promoveu hoje uma série de atividades para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Além de aproveitar os serviços oferecidos por um instituto de beleza, elas puderam visitar uma exposição de artesanato da Associação de Costura e Arte. Vagas de emprego na área de venda para mulheres de 30 a 50 anos e a inscrição em cursos de material reciclado também estavam disponíveis no local. Quarta-feira de tempo instável em Santa Cruz do Sul. Tem previsão de chuva e trovoadas. Apesar do céu ficar encoberto na maior parte do dia, a temperatura chega aos 29 graus. Máxima de 29 também em Santa Maria. Pode chover a partir da tarde, mas o sol aparece mais. O mesmo acontece em Cachoeira do Sul, que vai ter predomínio de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E ainda nesta edição, saiba o que pensam os homens gaúchos sobre as conquistas das mulheres na sociedade. E depois do intervalo, LACEM passa a realizar aqui no Estado exames para detectar a febre chikungunya. Nós já voltamos. Amanhã, o sol aparece entre nuvens e devem ocorrer pancadas de chuva passageiras na região da Campanha, em Bagé, máxima de 28 graus. Em Pelotas, os termômetros chegam aos 29 e as pancadas de chuva devem vir acompanhadas por trovoadas. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul. Em Rio Grande, o dia vai ter poucas aberturas de sol. As temperaturas variam dos 19 aos 28 graus. A Polícia Civil Gaúcha vai receber denúncias por celular. Foi lançado nesta terça-feira o serviço de WhatsApp e Telegram, que atende 24 horas por dia, pelo número 84187814, com DDD51. É garantido o sigilo de quem entra em contato. Podem ser enviados vídeos, fotos e documentos para denunciar crimes de qualquer natureza. Mas não é possível fazer registro de ocorrência. As informações serão repassadas a delegacias de polícia para que sejam investigadas. Mais rápido e com redução de custos. Amostras para a detecção da febre chikungunya agora são analisadas aqui no Rio Grande do Sul. O diagnóstico é feito pelo Laboratório Central do Estado. As amostras de casos suspeitos da doença são recolhidas em cada município gaúcho e enviadas para o LACEN. Depois de descartada a presença de dengue, o material passa por duas pesquisas. A primeira tenta encontrar o vírus causador da febre chikungunya e pode ser realizada até o oitavo dia de sintomas. A segunda observa a existência de anticorpos humanos nas amostras. Quando a cor azul aparece, o resultado para a chikungunya é positivo. Antes, as amostras aqui do Estado eram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Para isso, era necessário o transporte aéreo especializado e os resultados demoravam, em média, dois meses. Com a realização dos exames aqui no Estado, o Rio Grande do Sul ganhou agilidade no diagnóstico laboratorial. Hoje nós vamos estar com o processamento em loco, no menor tempo possível, com um tempo estimado de processamento em bancada de 24 horas, mas de liberação e avaliação de diagnósticos diferenciais de 7 a 10 dias, aproximadamente. Os exames laboratoriais são uma etapa do diagnóstico da doença. As outras consistem no levantamento dos sintomas e na investigação epidemiológica. Ou seja, viagens do paciente para estados com maior presença do vírus são consideradas no resultado final. Mas esta fase de análise das amostras no laboratório é importante não apenas para o paciente. Esses dados todos ajudam no desenvolvimento das ações de priorizar ou de indicar qual é a situação de determinado local, determinado município. E o diagnóstico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em breve deve ficar mais completo. A previsão é que o laboratório passe a realizar exames para a detecção do Zika vírus até o final do mês. Atualmente, eles são feitos no Paraná, onde a entrega do resultado demora entre 10 e 20 dias. O Tribunal de Justiça negou o pedido de reconsideração feito pela Prefeitura sobre o reajuste da tarifa de ônibus da capital. O argumento é de que a revisão do valor precisa ser encaminhada para análise em primeiro grau, não ao TJ. Por enquanto, fica mantida a eliminar que suspende o aumento das passagens. Caso ele não seja concedido, as empresas de ônibus ameaçam suspender também o reajuste dado aos rodoviários. Uma reunião dos trabalhadores com a patronal foi marcada para amanhã desta quarta-feira. E os metroviários da Trens Urbi realizaram um ato contra a violência que atinge passageiros e funcionários nos trens e estações. Cerca de 200 mil pessoas usam o serviço diariamente. Assim como os trabalhadores, os passageiros também se sentem inseguros. Em 27 de janeiro, 12 pessoas foram assaltadas nas estações Rodoviária e São Pedro. No dia 14 de fevereiro, um funcionário da Trens Urbi foi agredido durante uma tentativa de assalto na estação Petrobras, em Canoas. Segundo a empresa, em todo o ano de 2015, ocorreram 15 casos de assaltos às bilheterias. Em 2016, até agora, já foram oito ocorrências. Não me sinto segura porque tu vê assaltos e mais assaltos, às vezes tu olha para uma pessoa e tu acha que ela vai te assaltar, porque tu não se sente segura. Confesso que não me sinto seguro no sentido de que não vejo muita segurança ao redor. A questão de segurança não é só aqui, hoje está sendo geral, entendeu? Então nós, em momento algum, nos sentimos seguros, em lugar nenhum aqui em Porto Alegre. A sensação de insegurança provocada por diversas ocorrências tem incomodado usuários e funcionários do metrô. De acordo com o presidente do sindicato dos metroviários, os funcionários estão expostos à violência e trabalham com medo. Para os sindicalistas, a falta de segurança nas estações também ocorre pela falta de efetivo. Segundo eles, o ato de protesto mostra a inconformidade com a situação. E qual é a posição que a Trens Urbi pode tomar hoje, imediatamente? É contratado, nós temos mais de 300 funcionários da segurança no cadastro de reserva do último concurso. Quer dizer, a Trens Urbi pode agora, imediatamente, contratá-los. Vai acabar a violência? Claro que não, mas com certeza vai reduzir drasticamente. Em nota, a Trens Urbi disse que faz monitoramento com cerca de 400 câmeras e realiza rondas constantes por trens e estações. Além disso, disse que permanece atenta ao problema, de forma integrada a todas as forças de segurança pública. A empresa afirma também que realiza reuniões sistemáticas com o sindicato para ouvir as demandas, estudar alternativas e trazer mais segurança ao sistema. Tribunal Regional do Trabalho lança projeto para promover a igualdade de gênero. A campanha também pretende combater a violência contra a mulher e inclui a realização de debates sobre o assunto. Segundo pesquisa do Senado Federal, uma em cada cinco brasileiras já sofreu algum tipo de agressão. E, em média, elas ainda recebem salários inferiores, mesmo quando desempenham a mesma função que eles. Amanhã, a instabilidade aumenta no Oeste Gaúcho e as temperaturas caem. Em Uruguaiana, o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia, mas podem ocorrer pancadas de chuva passageiras. Máxima de 27 graus. Em São Borja, a nebulosidade vai ser maior e deve chover em pontos isolados. A temperatura não passa dos 26. Em Alegrete, céu parcialmente nublado com chance de chuva fraca a qualquer hora. Os termômetros atingem os 27 graus. E depois do intervalo, você vai saber o que pensam os homens gaúchos das conquistas femininas. A gente já volta. Na região metropolitana, volta a chover nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, dia de muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. Máxima de 30 graus. Mesma temperatura que vai fazer em Novo Hamburgo, onde o tempo também fica instável. No litoral norte, o sol aparece pouco e pode chover a qualquer hora. Os termômetros marcam até 28 graus em Tramandaí. O Rio Grande do Sul aumentou o contingente de empregados estrangeiros em mais de 200% entre 2011 e 2014. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística. A pesquisa é baseada na análise de autorizações de estrangeiros para trabalhar no Brasil. O maior grupo é de haitianos. Eles representam quase 30% dos imigrantes com emprego formal no Estado. Mais mulheres no poder e mais poder para as mulheres. Esse foi o tema de um protesto realizado no fim da tarde em defesa da democracia e por mais direitos às mulheres. Foram dois atos, um na esquina democrática e outro no Largo Glênio Pérez, ambos com cerca de 200 participantes. As manifestações marcam o 8 de março Unificado, que reúne diversas entidades na luta pelo empoderamento da mulher. No Dia Internacional da Mulher, as moradoras do Asilo Patrick Cacique, na zona sul da capital, foram homenageadas com um almoço que celebrou experiências pessoais, mas também as conquistas femininas ao longo da história do país e do Estado. Fundada em 1898, a instituição abriga atualmente 150 idosos. Aproximadamente 40% deles perderam os vínculos com as famílias e mantém relações afetivas apenas com voluntários e funcionários do asilo. Amanhã tem previsão de chuva com trovoadas no norte do Estado. Em Caxias do Sul, predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva. Os termômetros não passam dos 25 graus. Em Passo Fundo, pode chover forte. O sol quase não aparece e a temperatura fica amena, máxima de 24. A condição de tempo deve ser a mesma em Nijuí. Por lá, a chuva começa durante a madrugada. À tarde, os termômetros chegam aos 26 graus. E neste 8 de março, a nossa reportagem foi saber o que pensam os homens sobre as reivindicações e as conquistas femininas. Fica claro que muito do que se fala por aí é puro senso comum. Merece mais reflexão. Parque da Redenção, o lugar da democracia em Porto Alegre. A missão é fazer uma reportagem sobre o Dia das Mulheres com os homens. Com respeito e reverência, surgem os elogios. As mulheres têm o seu lugar na sociedade, que é importante, né? Onde tem mulher funciona melhor a organização, né? Resolvo perguntar sobre igualdade. Para eles, está quase tudo resolvido. Acho que elas estão hoje praticamente dominando, né? Em todos os setores. E eu acho certo isso. E temos que repartir, né? Todas as atividades. Numa bela manhã de sol, eu poderia encerrar essa reportagem certa de que estamos num mundo cheio de igualdade para homens e mulheres. Mas resolvo dar uma cutucada. O senhor ouve, às vezes, comentários dos seus amigos ou mesmo de outras mulheres que o senhor considera que são machistas? Ah, sim. Toda hora, né? A todo momento, a gente sempre ouve alguém que é mais macho do que os outros, é como a gente diz. Levamos essas conversas para uma socióloga analisar. Que me perdoem os homens, mas discutir a relação é fundamental. Vamos a um dos comentários. Eu penso a mulher no sentido como alguém que precisa de uma ajuda e tem muita capacidade de ajudar. Esse discurso acompanha toda e qualquer tentativa dessas mulheres fazerem algo que não seja aquilo que é considerado natural, o papel que lhe é reservado do cuidado da casa e do cuidado dos filhos. E mais uma frase bem comum por aí. Eu acho que o Dia Internacional da Mulher é todos os dias. Eu acho inexplicável ter um dia específico para as mulheres. Ele é feito de lutas, ele é feito de conquistas, mas o nosso problema são com os reveses. Nós, muitas vezes, estamos dando um passo para frente e dois ou mais passos para trás. Então, é isso que o 8 de março tem que lembrar. Enquanto, então, o Vinícius e o Guilherme, meus mais jovens entrevistados, é na geração deles que a socióloga depresenta a esperança de se alcançar a igualdade de gênero. Conscientes de que as diferenças ainda estão por aí, eles parecem mais dispostos a fazer um pouco mais. Está fácil a vida das mulheres hoje? Acredito que nunca foi fácil, né? Sempre tendo que lutasse por todos os seus direitos e sempre sofrendo diversas limitações. Eu acho que está faltando consciência por parte da população e acho que está, além de consciência, acho que está faltando quebrar o preconceito que ainda existe. E a gente encerra o 2ª edição com imagens da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a OSPA abre hoje a temporada 2016 aqui na capital. O concerto acontece daqui a pouco, às 8h30, no Teatro São Pedro. Nós voltamos amanhã, às 7h da noite, com novas informações. Um feliz Dia da Mulher para todas nós, uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri